No Cine Show de hoje, você vai ficar sabendo como que o surto mundial de coronavírus afetou o mundo do cinema. Desde que os primeiros casos do misterioso vírus começaram a aparecer na China, o mundo acompanha em horroroso a disseminação do vírus pelo mundo. Segundo dados atualizados da OMS, Organização Mundial de Saúde, já são quase 300 mil casos espalhados em 144 países pelo mundo. A transmissão do vírus se dá principalmente pelo contato com pessoas infectadas. Como os sintomas são parecidos com o de um resfriado ou gripe comum, tem muita gente que está infectada com covid-19 e ainda não sabe. Os maiores focos de transmissão do novo coronavírus são as aglomerações. Neste sentido, eventos como shows, espetáculos, cultos, reuniões, aulas e eventos do tipo vêm sendo cancelados ou adiados para quando a epidemia acabar. Os eventos esportivos, quando não estão cancelados, estão sendo disputados sem público, os jogos estão sendo adiados e a realização das Olimpíadas no Japão está em cheque. E não diferente, a epidemia chegou ao mundo do cinema. Tudo começa com o anúncio do astro de Hollywood, Tom Hanks, de que ele e sua esposa contraíram o vírus. A Disney, por sua vez, fechou seu parque temático e as pessoas que estavam ali hospedadas, querendo conhecer ou se divertir no parque, tiveram que sair às pressas. As imagens do parque abandonado são desoladoras. A preocupação também chegou aos estúdios e a primeira baixa foi no filme Velozes e Furiosos 9. Previsto para estrear em maio, o filme foi adiado para daqui a quase um ano, abril de 2021. Os produtores divulgaram o comunicado nas redes sociais justificando o adiamento. Foram adiadas também as estreias dos filmes Um Lugar Silencioso Parte 2, Novos Mutantes e Mulan. O filme Viúva Negra, que foi tema do nosso último cine show, que teve sua estreia prevista para o dia 30 de abril, também foi cancelado por tempo indeterminado. A NBC Universal suspendeu a produção de 35 séries. A Netflix também anunciou a paralisação das filmagens de Red Nautzy e The Witcher. O diretor do longa Sun Chi, filme da Marvel, previsto para estrear em 2021, também está sob suspeita de estar contaminado e as filmagens foram interrompidas. Foram também interrompidas as filmagens do longa The Batman, previsto para o ano que vem, filme que terá Robert Pattinson na pele do Homem-Morcego. Cada filme adiado ou cancelado é sinônimo de prejuízo para os estúdios. E fica a dúvida se as produções interrompidas serão retomadas depois dessa crise. A Warner e a DC iniciaram as tratativas para que Mulher Maravilha 1984 possa ser estreado diretamente no streaming. Estados e municípios estão decretando emergência, fechando por meio de decreto todos os estabelecimentos que promovem aglomeração, o caso dos cinemas. Olha, apesar do estado de pandemia, vamos lembrar que este não é o primeiro e nem será o último surto que o mundo passará. Olha o caso da AIDS, lá nos anos 80. Era o quinto cavaleiro do apocalipse. E o vírus até hoje não tem cura. Epidemias foram e ainda são muito exploradas no mundo do cinema. O exemplo mais vivo que a gente pode dar é o do filme Eu Sou a Lenda, em 2007, onde a personagem de Will Smith tende a salvar seu país, acreditando ele mesmo ser a cura de uma grave epidemia. E para os mais saudosos dos anos 90, vale lembrar do filme Epidemia, de 1995, como Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman e outros artistas mais. O vírus é altamente transmissível por cotículas de saliva, que são emitidas até mesmo na respiração. Por enquanto, a ordem é prevenir. Bora passar a lavar bem nossas mãos aí frequentemente, limpar entre os dedinhos, passar álcool em gel, limpar nossas coisas de uso pessoal. Olha esse celular que você está me vendo, por exemplo. Bora passar um álcool gelzinho nele. Quando você tossir e espirrar, bora cobrir o nariz e a boca assim, ó. Então você cobre com o braço, dessa forma. E olha, a última dica, que eu acho muito paia, mas é por uma boa causa, vamos evitar de dar abraço, dar beijinho, dar aperto de mão. Olha, se possível, faz o cumprimento de Wakanda, aquele que aparece no filme de Pantera Negra. É, só por enquanto, enquanto essa epidemia passa, vai passar logo, logo. E vamos evitar aglomerações. Só saia de casa, se necessário. E já que estamos evitando de ir ao cinema por causa do coronavírus, a boa notícia é que temos filmes de primeira nas plataformas, e elas estão reforçando o seu catálogo de filmes. As TVs por assinatura, por sua vez, estão liberando o seu sinal para os assinantes, o que em tempos normais, seu acesso era por um pacote separado. E até mesmo uma TV aberta deverá investir mais na programação de filmes. De longe, uma ótima oportunidade para elas faturarem, já que o telespectador, neste período, não vai sair de casa. Se você sentir sintomas como febre, tosse seca, dificuldade para respirar, fadiga ou diarreia, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E se você tiver contato com algum infectado, procure orientação médica urgente. E olha, fuja das fake news. Busque informações sobre essa pandemia nas entidades responsáveis ou nos órgãos de credibilidade da informação. Porque pior do que o coronavírus, ou covid-19, ou qualquer outro vírus, é o vírus da desinformação. É isso aí. Você acabou de ver aqui no Cine Show como a epidemia de coronavírus está afetando o mundo do cinema. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva no botão vermelho que tem aqui embaixo do vídeo. Eu vou ficando por aqui. e eu volto na próxima semana dando dicas e novidades do cinema para você. Um abraço e até lá. Se cuida!